Quarto dia da novena, a Nossa Senhora das Dores A quarta dor de Maria, o encontro de Jesus no caminho do Calvário Sejam bem-vindos ao quarto dia da novena, a Nossa Senhora das Dores Nesta quarta dor de Maria, com ela vamos ao encontro do Senhor Assim seja, amém Quando o iam conduzindo, agarraram um certo homem chamado Simão Cirineu Que voltava do campo e puseram a cruz sobre ele para que a levasse após Jesus Seguiam uma grande multidão do povo e de mulheres as quais batiam no peito e o lamentavam Lucas 23, 26, 27 Das Visões da Beata Ana Catarina Mérite Maria não pôde conter-se mais O amor impelia a ver o divino Filho no seu sofrimento E pediu a João que a conduzisse a um lugar onde Jesus tivesse de passar Quando vi a dolorosa mãe de Deus, pálida, olhos vermelhos de chorar, tremendo e gemendo Em volta da cabeça aos pés, num manto azul cinzento, passando com as companheiras por aquela casa Senti-me presa de dor e susto Já se ouviam por sobre as casas o tumulto e os gritos do secto que se aproximava O toque da trombeta e a voz do arauto anunciando nas esquinas das ruas a execução de um condenado à morte O criado abriu o portão O ruído tornou-se mais distinto e assustador Maria rezava e disse a João Que devo fazer? Ficar para vê-lo ou fugir? Como poderei suportar vê-lo neste estado? João disse Se não ficar-de, se arrependerá amargamente por toda a vida Então saíram da casa, ficando à espera, sob a arcada do portão Olhavam para a direita ou abaixo Que até lá subia, mas continuava plana, do lugar onde estava Maria Quando os servos dos carrascos que transportavam os instrumentos do suplício Se aproximaram, impertinentes e triunfantes Começou a mãe de Jesus a tremer e chorar E torcer as mãos de aflição Um dos miseráveis perguntou aos que iam ao lado Quem é essa mulher que está ali lamentando? Um deles respondeu É a mãe do Galileu Ouvindo isso, os perversos insultaram-na com palavras de zombaria Apontaram-na com os dedos E um desses homens perversos Tomou os cravos com os quais Jesus devia ser pregado na cruz E mostrou-o à Santíssima Virgem com ar de escarne Ela, porém, torcendo as mãos Olhava na direção de seu filho E, esmagada pela dor Encostou-se ao pilar do portão Tinha a palidez de um cadáver e os lábios roxos Os olhos encovados e sangrentos do Salvador Estendendo os braços, correu os poucos passos do portão até Jesus Através dos carrascos E, abraçando, caiu-lhe ao lado de joelhos Ouvi as palavras Meu filho Minha mãe Não sei se foram pronunciadas pelos lábios Ou só no coração Houve um tumulto João e as mulheres tentaram afastar Maria Os carrascos preguejavam e insultavam-na Um deles gritou Mulher, que quereis aqui Se o tivesse educado melhor Não estaria agora em nossas mãos Vi que alguns dos soldados estavam como ouvidos Eles afastaram a Santíssima Virgem Nenhum, porém, a tocou João e as mulheres levaram-na E ela caiu de joelhos como morta de dor Reflexão Momento de pura dor Onde Maria Santíssima Corre ao encontro do Senhor ferido e o trajado Dilacerado o coração Ao ver tamanha crueldade dos homens A nosso Senhor Que por amor a nós se entregou Como Maria E com ela Vamos ao encontro do Senhor Não importando as dificuldades Nos abandonemos De nós mesmos Por um momento Deixemos de lado nossos sofrimentos Como Maria E vamos ao encontro do Senhor Para mostrar-lhe Que estamos aqui por ele Assim seja Amém Oração Pela dor que sofreste Quando vistes o querido Jesus Com a cruz ao ombro A caminho do Calvário Virgem Mãe das dores Ouvi a nossa prece Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Música 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 Legenda Adriana Zanotto